Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, pra dizer que os brinquedos me perseguem Olha onde tem um bichinho de pelúcia Eu tô aqui na rua da minha mãe Aqui é uma lixeira E lá vai meu marido resgatar ele É o que, amor? Uma foca? Um leão marinho? Deixa eu ver Olha o olhinho dele Eu vou ter que fazer olhinhos pra ele Eu vou levar ele embora, vamos Vamos levar ele embora Tá faltando um olhinho E tem uma formiguinha andando nele aqui Vamos embora Aqui tá a pista Nós estamos de bike E pra lá é a rua da minha mãe Então aqui é a parte reciclável E aqui é onde eles jogam o lixo E vem o caminhão e pega aqui essa caçamba E leva pra onde meu marido trabalha Então eu vou levar ele pra casa Eu falei que eles me perseguem, ele tava ali em cima Vou levar ele embora Vou dar banho nele E olha aqui, gente Já coloquei ele aqui no sabão Aí eu vou deixar de molho Depois eu esfrego Eu pensei que fosse uma tartaruga Com a cabecinha parecia de tartaruga Mas aqui na verdade é o focinho E aqui são os olhinhos Eu tenho que ver se eu arrumo um olhinho pra ele E aqui é o rabinho Aqui tá o rabinho Pra poder deixar de molho E nosso bichinho de pelúcia já está aqui Restauradinho, limpinho A pelúcia dele é muito boa E eu coloquei esses olhinhos verdes Que eu comprei E coloquei esses focinhos Esse aqui são miçangas Então eu coloquei esse focinhozinho Tava tentando colocar um pouquinho mais pra dentro Pra ficar melhor Mas a gente olhando de cima Parece muito uma cabecinha de tartaruga São dois em um Assim é uma tartaruga Assim eu não sei se ele é um leão marinho Eu não sei se ele é apenas uma foca Eu não entendi muito bem o que ele é Mas o que importa, gente É que ele está limpinho Cheirosinho Passei amaciante também Lavamos com cloro Higienizamos E ele estava ali Parecendo que estava esperando ser encontrado Estava bem naquela partezinha de cima da coluna Lá perto da lixeira E não Bichinhos de pelúcia Não são pra ficar no lixo, não Eu trago aqui pra casa E eu arrumo mesmo, gente E é isso E espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo a todos E tchau, tchau